Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você Tô sabendo de tudo, tô lendo os teus recados Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer eu também, tô querendo você Mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo Acreditar que o meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Tantos sorrisos por aí, você querendo meu Tantos olhares me olhando, eu querendo ser Eu não morrido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção Que nascerá quando você me olhar O universo conspira no nosso favor Consequência do destino é o amor Pra sempre vou te amar E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer eu também, tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo meu Tantos olhares me olhando e eu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Querendo o seu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa E aí Obrigado.